Salve rapaziada, se você curte AX treino, campeonato, tudo que rola aí no competitivo do Free Fire, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui sempre saem primeiro e sempre com a melhor qualidade possível, né Tropinha? Então já deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Caralho, velho, nosso circo, velho. Ah, finalizou. Gastei meu gelo todo pra sair de lá. Boa, decorei já aqui, mano. Não, cai não, senão esse cara vai querer avançar. Tá caixa de madeira, mano. Grada minha. Mano, bora descer de malucão aqui. Vem comigo. Vem comigo. Não ficou ainda, mano. G1, G1. Mano, não vai amassar esses caras agora. Tem uns quatro, filho. Tem uns. Não tem nada. Deitei em um. Eu entendi, Henrique. O Jazz eu acho tá meado, faca. Fazer lá o fim. Deu dois capos é na aqui, filho. Mas também ali até o padrão deitava ali, faca. O cara tirando parado, filho. Joga, mano. Quem é essa mina de vermelho aqui no pinho da... Vai ter mais queda? Vai sim, tropa. Seis queda, mano. Essa aqui é só a primeira. Estranho em como. Melhor da madrugada. Esquece. Melhor. Olha o John Araújo. Tava vendo aqui no blue. Brabíssimo. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Não tem nem foto aqui. Tá ligado? Tem muita coisa. Tá ligado. Tá ligado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. a granada na pedra ninguém tem e aí e aí e aí Ai, Matisse! É tipo seu time do Rick, que faz com cv. Vai puxando e vai puxando e vai puxando e vai puxando Eita... Ai cvm tá debaixo aqui comi Osh tem um colado comigo, dentro do carro, dentro do carro, armas-se ele 720 roubei 1, deitei só falta um aqui no gelo aqui na minha frente ó aonde passa a visão em e me 120 nele 120 já foi já foi troca o nome de agora para o jogo na troia aqui bora roxar logo nesses caras tropa bora roxar logo na direita aqui depois tenta roxar a casa de madeira a gente tem carro mano puxar a chave vai 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 aqui esquerda o bem um trova da o bem um esquerda vai esquerda já tá tirando a gente trova mano finalizei uma granada ou é isso vou focar a esquerda agora não tem gente tentou subindo agora o é isso é isso vou deitar a outra esquerda aqui duas álpias duas álpias peguei muito gelo troca estava formando gelo eu fiquei ainda mano vem logo vem logo tenta vir eu tô com um gel solo não não fica fica deixa eu deixa eu não não ligue para mim tô sem gelo deu raul pega aqui pega aqui faz tenta roxar vocês na guarita mano rápido esses caras vão ser focados vem comigo tenta todo mundo pegar guarita vai logo cega cao cega cao cega cao mano cega cao ae botei meu gelo aqui botei meu gelo botei meu gelo já vou pijau aqui eu não ia fazer gelo pega direita pega direita chega chega chegou é isso salve 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 vou meter a granada vou foder a vida desse cara eu fudei mais pra mais fácil que pro baixo mesmo fiquei travadão no gelo Cara, essa deu grana. É só de chegar, porra. Cara, ainda é roubando ninguém. Essa é bomba, essa é bomba, essa é bomba. Boa. Oxe, matou. Claro que pingou. Boa, Max, em outros lugares, cara. Falei, quando eu ia puxar, eu trouxe três de suporte, só eu tava embaixo da guarida. Tipo, não, pô, nós parou, nós parou no... Nós parou no... Os caras da esquerda atirou, pô. Fiquei com cinco de vida. P90 aí, mano. P90. P90, ó. Aqui, aqui, dentro. S vezes 10. Tá subindo, tá subindo, avançando. 94 marcado. Previsão, ué. Os caras de cima agora. Tá tudo colado ali, crio. Só que esquerda nasce, atrapa. Só que esquerda nasce. Vou tacar as granadas, mano. É, eles não tá safe, por isso que eu não tô nem gastando nasce com eles. Tão vindo. Fazer minha granada, pô. Tomei de cima, fuck. Também. Minha granada é fácil. Eu derrubei algo. Eles não tem que vir ainda, mano. Não tá safe. Eu derrubei um. Deitei, 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 marcado. De cima, eu derrubei de cima. Alguém tem gel, tropa. Volta o gelar pra cima, no brulho. Pode botar isso. Puta, essas granadas, pia. Lacha. Um choque em mim. Tô descendo, pia, quer ajudar. Sai, subi, Raul. Vai, vai. Não, não, não. Fica embaixo. Pica-p1. Primeiro comigo. Caralho, olha. Primeiro comigo. Boa. Tem um lá no gelo da direita. Deitei. Que nome. Passa a visão, Jack. Onde é que tá o seu? É, tá mesmo. Tá no gelo branco. Para o que? Puta, mano. Mano, esse barro é tipo... Não, finalizei nem mesmo. Fudeu tudo, mano. Tomei de cima também. Fica indo pra esses caras aí não, viado. Ô, viado. Pô, faca. Eu não fazia um gelo pra cima, mano. Tava tomando os caras faz tempo. Eu tava encostado no municlo. Amor gelo pra cara, não é nem um zoa, porra. Esse gizinho de ato, ele é demônio, mano. Esse é o turno daquelas de agarras lá, porra. É não, bro? É. Esses caras aí? Só papai? Real, 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 real. O que é isso que são papéis? Tô puxando pra onde que é? Ah, maluco, sua porrada. Nossa, Deus, que ela tá à esquerda, mano. Nossa, Deus, que eu não vi que eu não. Eu também amassei, pô. Noventa, sessenta, sessenta, sessenta. Faleci. Um gordão, né? Tô gordinho. Cheio, meu pivete. Ai! Que preguicinha! Que preguicinha! Salve, falido do X. Fazer a granada. Fazer a granada. Já recuou, já recuou. Não adianta mais fazer recuou. Tá pro negativo. Cara, direito, embaixo, correndo, dá pra combate. Tem um comigo aqui na minha frente também, dá pra engolir aí, Mech. Cadê, pra passar a visão dele? Aqui, correndo aqui, não, Bruno, corre aqui, não, Bruno, na fuga. Boa, tô rushando aqui, então. Negativo aqui. Tem um na minha frente aqui, né, velho? Atrás da água. Calma, relaxa, eu vou fazer a granada. Dois caras aqui caem. Dois comigo, co... Boa, tô avançando mais negativa, mano. Tem, mano, tem um mais atrás, rogada. Caralho, tomei, tomei, mano. Tomei daí de trás aí, Raul. Tomei da direita, mano. Mas tá tomando esses caras aí, fac. Vem, Detriz, tu tá chegando aí, os caras da esquerda, Trilis. Tá comigo aqui, tá comigo. Tá com o cara lá, cara. O Tava o dois comigo, mandei. Tem um aqui ainda. Eita, como assim, mano? De dois caras. Não, perdi. Eu tomei esses caras aí da direita, filho. Só tinha... Todo mundo com vocês e os caras voltaram, tá ligado? Tá de baixo, tá lavando de baixo, Raul. Não. Derrubei um. Tem um de azul comigo. Derrubei. Boa, já vem, já vem, já vem, já vem. Cadê o outro? Cadê o outro? Não sei, deve estar na tua direita. Nossa, salva, boa. Tá salvando, vai lá de cima. Nossa, salva, não para. Ruxou, viu, só. Fica aí, não. Boa, boa. Boa, é isso. Boa, era pra ter uma ali, que gostei. Dei capa, não contou. Dei capa, não contou. Tem um lugar já. Ah, era gelo. Ah, era gelo. Ah. O cara ficou pro gás Cara, eu deixei gerar um monte de tiro Só porradão de 60 Tu consegue, consegue marcar, Fak, pra não tomar deles? Consego Moleque É ele, mano Porra Velhado Tá ativado, negado Tá meca, precisa de gelo, não? Tá ativado, cara Parou lá, hein, Fak Tô ligado Mataram todo mundo O cara tá avançando aí pra sumir Poxa, é igrejinho Aonde cria? Da esquerda? Bora É isso Ligado pra trabalhar, cria Ligado Puta que pariu, consegui me atacar gelo Gelo, 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 gelo Cara, já tô aqui parando Bota gelo, bota gelo Tomei um pistão Bora, bota, tem que avançar, Fak O cara da direita O cara derrubei um, derrubei um Caralho, essa granada, me fudeu Eu não nasci Caralho, esse cara da direita, mano O cara ferrou Tudo, mano Esse cara é fácil, mano Da direita, ainda que deitou vocês Ainda eu dei capa nele ainda, filho Cabe, Tainara? Tamo junto, linda Apoio